A sexta edição da limpeza do rio Machado aconteceu neste último domingo na Chacra Silverado. A limpeza ocorreu em 70 quilômetros do rio, entre Cacoal a Presidente Médes. Pescadores de várias cidades e região estevem presentes fazendo esse trabalho. A conscientização do povo que não se joga lixo no rio, não se joga nas belas de vias, nas BR, não se joga lixo. Quando tiver menos lixo, hoje a gente vai coletar mais ou menos em torno de 4 ou 5 toneladas de lixo. Eu espero que no próximo ano coleta só uma. No próximo ano o nosso evento seja maior ainda e a gente colete menos lixo. Que daí eu estou vendo que o meu trabalho não está sendo em vão. A coleta do lixo está sendo e o pessoal está conscientizando que não se deve jogar lixo nas nossas vias. É muito trabalho, nossos patrocinadores que ajudam. Então envolve-se muito dinheiro também porque todo mundo colabora. E o pessoal vem e faz a parte dele também. Este ano teve uma novidade. Todo o lixo recolhido, a Prefeitura de Presidente Médes recolheu e destinou para reciclagem. Recolher esse material que está sendo retirado aqui do rio e fazer uma destinação correta. Como nós, o município, trabalha desde 2017 com a seletividade dos resíduos, Nós estamos recolhendo esse momento. Amanhã vamos deixar lá na coleta seletiva de Presidente Médes, no qual vai classificar o PET, o plástico convencional, a sucata ferrosa e vai dar uma destinação correta. Evitando que esse material seja destinado direto para o aterro sanitário. Com isso, consequentemente, ganha o meio ambiente e ganha a população que paga a taxa de lixo e a gente paga por tonelada para depositar. E se a gente conseguir destinar qualquer quantidade de resíduos para a seletividade, para uma recuperação, a gente está contribuindo com o meio ambiente e com o nosso bolso, principalmente com o bolso da população. Para todas as pessoas também que vêm pescar no Rio Machado, esse Rio Machado, para nós de Rolim de Moura e para nós das regiões aqui próximas, é o único rio que nós temos para poder pescar. Então, o que nós temos que falar para os nossos amigos que gostam de pescar? Venha pescar, pega seu peixe, venha brincar no rio com a sua família, mas não jogue lixo, gente, não jogue lixo. O ano retrasado, nós tiramos aqui do Rio Machado mais de uma tonelada de lixo, coisa absurda, fogão, geladeira véia. Gente, uma tonelada de lixo, você tirar em um único dia, é brincadeira. Então, para o pessoal que está nos assistindo aí, gente, não vamos jogar lixo, venha pescar, venha brincar, venha se divertir com a sua família, mas não jogue lixo, gente, esse Rio é para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, então vamos cuidar. Diminuiu bastante, nós achamos bastante lixo no Muqui, mas no Machado está bem pouco, bem pouco mesmo. Aí no Muqui nós esteve lá umas 6 horas da manhã rodando lá, achamos bastante lixo no Muqui, aí recolhimos e subimos. Mas no Machado está bem pouco. Vai sair mais ou vai esperar o almoço agora? Ah, agora, vamos ficar por aqui agora, até mais tarde. Esperar o Costelão, né? Ah, está no jeito, né? Beleza, então, valeu, sucesso. Valeu. A Casa Esporte, nesse momento aí, de um cuidado com o meio ambiente aí, né? A gente está junto, presente aí, grudamos aí. Abraçamos a ideia do Silveira e a causa, por um motivo nobre, e estamos aí hoje. Graças a Deus compareceu vários pescadores, clientes da loja também, amigos, né? Que estão colaborando aí para que essa limpeza do rio possa ser um sucesso. Colocar isso na cabeça dos nossos clientes, dos nossos pescadores, dessas crianças que estão aí hoje participando, para que eles já possam crescer com essa mentalidade de preservar o meio ambiente, que a cada dia mais aquece a camada de ozônio. E a gente está tirando o lixo da beira do rio, preservando as árvores aí, a mata, o ciliar. Isso é muito importante. E a Casa Esporte, como você falou, pelo nome que tem, pela quantidade de clientes que tem, de pessoas adeptas à Casa Esporte, a gente abraça a causa junto e a gente acaba trazendo mais pessoas ainda para que possam estar participando aí desse maravilhoso evento que a Chacra Silveirado promove todos os anos aí. Legenda Adriana Zanotto